Ei! Vem vindo alguém! Lucia! 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 Valeu-me que eu não sei! Tu vem comigo. Vai pra casa, faz uma bolsa pra tua irmã. Lucia! Por que tu tá fazendo isso? Me deixe aqui sozinha, não! Tudo que uma tem no mundo, gente, é a outra. Quero que tu vá comigo pro Recife. Não como uma visita, mas como a minha esposa. Eu sei muito bem o que esse casamento representou em relação à vida que você levava antes. Por que tu veio com eles? Pra enfrentar o medo de perder a pessoa que eu tenho agora. Deus, faz a gente largar a enxada, pegar numa água. É o destino. E seus pais? Morreram quando eu era criança ainda. Você não tem outros parentes. Eu sinto que minha irmã tá viva. Quem é essa tal costureira? Seus pertences é possível encontrar um toque de feminilidade. Por que eu me interesso por essa senhora? Olha a minha irmã. Tu não é uma cangaceira. Por que tu não me mata com esse revólver? Vamos me matar! Por que tu nunca me beijou como homem beija uma mulher? O que tu acha que acontece entre homem e mulher? Meu amor por tu é muito maior do que todo óleo que eu carrego. Tem alguma coisa em mim que te desagrada? Nós somos livres. Quem vem fugir está sempre preso. Fui na porta! Eu não lhe conheço, Degas. Estamos cada vez mais ligados pelos nossos segredos. Tão romântica que nunca conheceu amor. Coisa mais linda! No fim, tudo que a gente muda é uma a outra.